Questões sobre normas de circulação. Quando o pedestre estiver atravessando a via em que o veículo for entrar, veja bem, o veículo quer entrar ali, ele está vindo aqui, deu certo para o direito, quer entrar ali. Só que tem um pedestre atravessando. O que o condutor deve fazer nesse caso? Aguardar a travessia do pedestre para depois realizar a manobra? Essa é a resposta que certamente será a certa, né? Primeiro a gente espera. E o curioso é que muitos motoristas ficam bravos com o pedestre, não está vendo, não dando certo, é que eu vou entrar, como é que você entra atravessando? Espera aí, o código de trânsito fala que quando você for mudar a direção, você deve ceder passagem a ciclistas e pedestres que estejam atravessando ali, aquela via onde você quer entrar, tá? Então, olha o condutor, você liga aí, hein? Certamente vai ser essa a resposta. Ele deve então entrar com velocidade reduzida, olha, devagar ou rápido, se tem gente atravessando, ele vai passar por cima dessa pessoa, não tem como. Às vezes não precisa nem parar totalmente, diminui bem antes, e o pedestre acaba atravessando, às vezes até vai, mas não quer dizer que sempre que se reduzir a velocidade que vai resolver, não, tá? Eu colocaria aqui um certo pela metade, tá? E como a de cima não tem certo pela metade, entre a de cima e a de baixo, eu elimino a de baixo e fico com a de cima. Eu estou com a letra A ainda. E você, também está? Desistir da manobra, não tem alguém atravessando, então não vou entrar, vou desistir da manobra. Absolutamente não, né gente? Só esperar o pedestre atravessar, depois você entra. Ou deve sinalizar a sua intenção para ter preferência de passar. Então quer dizer que você deu seta, a preferência é sua e o pedestre espere. Não. Você tem que sinalizar sim. Mas isso não te dá preferência sobre o pedestre não, tá? Está fora a resposta realmente letra A. Aí. Tchau.